Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Eu sou Tiago Rocha, sou biólogo, cientista na área da alimentação e vim trazer mais um tema de saúde pra você. Porém, esse tema você deve ir para qualquer coisa que você está fazendo. No mínimo, bater um print, pausar esse vídeo, deixar prontinho, pra você poder assistir ele. Porque em algum momento da tua vida, você vai sofrer com esse problema e o que eu vou falar agora vai determinar muita coisa na tua saúde, até risco de vida, tem a ver com esse tema. O tema é o seguinte, febre. Devo ou não tomar antitérmico, porque é o que se faz quando se tem febre, né? Causas, consequências e os perigos que envolvem e os mitos também que envolvem a febre. Pra gente começar a discutir o nosso tema, deixa eu falar pra você. A febre é uma reação do próprio organismo que está mostrando que um agente etiológico, um vírus, uma bactéria, invadiu o teu organismo. Então a febre aumenta e aí você sente esse calorão vindo de alguns outros sintomas que a gente vai discutindo, claro, isso aí ao longo do vídeo. Isso é febre. Febre é só uma reação do organismo, uma resposta de um invasor que está ali dentro, tá? E uma febre pode ser desde uma gripe simples, a uma gripe H1N1, por exemplo, mais grave, outros tipos de doença, que são vários tipos de doença, principalmente viral e bacteriana, e até mesmo um câncer, tanto de fase inicial quanto fase aguda já do próprio câncer, já detectado, enfim, ou não detectado. Pode ser de uma gripe até um câncer, tá? Só para você ter uma ideia básica do detalhe, tá? 36.5 é a média do organismo, claro que internamente você vai ter uma febre média de 37 graus, e externamente, por causa da pele e a troca de temperatura entre externo e interno, então pode dar um 36.5, geralmente se mede febre nas axilas, tá? Mas 36.5 é o normal, 37 no interno, você vai conseguir isso muito fácil, por isso que as mãos, às vezes, medem a febre de outra forma nas crianças, para saber exatamente a temperatura que essa criança está, né? Você nunca vai ver uma febre de 42 graus, isso já deu um estrago no organismo, 41.5 é muito raro, não vai chegar a esse ponto, 40 graus já é um risco bem violento, né? Tem que tomar cuidado. Claro que a criança pode chegar de 39 até 40 graus facilmente, então tem que ficar sempre ligado, ligada, mamãe e papai, né? Nesse assunto. Agora é uma pergunta desse vídeo, e uma explicação um pouco melhor. Devo ou não tomar um antitérmico? Porque quando você está com febre, o primeiro que você faz, você quer acabar com a febre, né? Você tem esse medo da febre e acaba não, vou acabar com essa febre. Deixa eu te falar o que acontece no teu organismo, e aí você vai entender se você pode tomar, não pode tomar, deve tomar, que hora que deve tomar, ou se não deve tomar já, ou tomar... Então, eu vou te explicar. Quando algum agente etiológico, uma bactéria, um vírus, entra no teu organismo e está agindo ali, os glóbulos brancos, que são células de defesa, são soldados do organismo, vão combater esses agentes etiológicos, essa bactéria e esse vírus. E eles vão mandar uma mensagem para o hipotálamo, e o hipotálamo vai aumentar a temperatura do corpo. Por que que acontece isso? Porque bactéria e vírus adoram o ambiente do corpo humano para viver, 37 graus. Aqui eles se proliferam, eles criam vida, eles agem no teu organismo, da forma maléfica, de todas as suas variáveis. Porém, o hipotálamo aumenta, faz com que o teu corpo aumente a temperatura, para 37,5, 30 e 8 graus. E aí, essas bactérias, esses vírus não conseguem viver. Muitos deles morrem, e muitos deles não conseguem agir. Entendeu por que que aumenta a temperatura? Para que não exista ambiente para o desenvolvimento de vírus e bactérias. Enquanto, quando você toma um antitérmico, quando está 37 graus, 37,5, você vai fazer com que o teu organismo não consiga se defender. E muitas vezes, isso se prolonga. Como, por exemplo, alguns tipos de gripe que vão se estendendo durante a semana. Você mesmo já passou por alguma. Já estou há duas, três semanas gripado, ou resfriado. Porque, no momento que o teu corpo estava se protegendo, a febre é um sinal que está... O corpo está tentando resolver o problema. é você tomar o antitérmico, você corta esse trabalho. As bactérias e os vírus conseguem trabalhar, trabalhar tranquilamente no ambiente 37 graus. Então, eles se desenvolvam e multiplicam. Então, para isso existe a febre, para acabar com esse problema. Então, se você tem o costume de qualquer febrezinha, você tomar o antitérmico, principalmente ser um médico, que é o que eu vou explicar agora para você, você está em maus lençóis. Vem cá comigo que eu vou te dar mais um exemplo. Febre não pode ser tirada, porque ela vai enfraquecer o corpo de curar a doença que ela está tentando acabar. Então, Tiago, qual o grau de temperatura que eu posso tomar o antitérmico? Primeiro, você tem que conversar com o teu médico. Isso aí não toma remédio, não se automedique. Primeiro passo, só para começar. Mas ele vai te sugerir, com certeza, de 38,5 para cima. Então, medir o 38,5. É bom também você ficar medindo a febre e anotar. Vai anotando, né? De hora em hora, para que quando você chegar lá no médico, ele já vai saber exatamente o tipo de febre que você tem, a curvatura da febre, que se chama na medicina, né? Então, ele já vai auxiliar o teu médico nesse ponto. Daí ele vai te escolher o antitérmico que ele quer passar para você e você vai saber. Claro, vai. Aí é com o médico, não é com a gente, tá? Eu só estou te sugerindo o que você deve fazer te explicando sobre esse problema que é estar tomando antitérmico do nada. 20 mil pessoas morrem por ano por automedicação. Não quero que você seja mais um nesse número assustador, tá? Agora, sugestões naturais para que você possa realmente... Não, eu vou... Eu vou me cuidar mais. Não vou ficar tomando antitérmico assim de uma hora para outra em qualquer momento, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é deitar o paciente. Então, teu filho está com febre? Deita ele. Se ele está com febre, fica bem deitadinho para o teu corpo poder reagir corretamente, tá? Pano na testa. Funciona? Onde é que eu boto pano na testa molhado? Então, não bota muito gelado, mas uma temperatura boa. Pano é na testa, pano é no abdômen, tá? E pano na panturrilha. Vai molhando a testa, o abdômen e as panturrilhas. Testa, abdômen e as panturrilhas. Para a temperatura começar a ficar ideal. Mas não deixa... Não faz isso com 37,5. Deixa a febre. Entendeu? Deixa ela. Só se for de 38, 38,5. Que aí já precisa de uma ação para baixar a temperatura. E pode conversar com o médico também sobre esse tema, claro. Então, por que testa abdômen e panturrilha? Porque são áreas precisas. Porém, 90% das febres não são nem de origem, preste atenção, de vírus como a da gripe. São de problemas intestinais, como viroses. Então, é muito importante colocar no abdômen. Abdômen, testa e panturrilha. E em caso de 38,5, pode tomar um banho gelado. Se esse é muito gelado, não. Temperatura normal, sem estar quente, beleza. Já vai baixar também. Você vai notar bastante isso aí. Você pode tomar também. Isso aqui eu faço direto na minha casa. Suco de laranja de 3 em 3 horas. Suquinho de laranja. Principalmente com a parte branca, porque tem bioflavonoides que também vão ajudar no restabelecimento da saúde dessa pessoa. Então, pega o suco de laranja com aquela casquinha branca, liquidifica, coa de 3 em 3 horas para a tua filha, para o teu filho, para você mesmo. Você vai notar que a febre vai regularizando. O corpo vai regularizando a temperatura. Alguns alimentos bacanas. O melhor hidroeletrolítico do mundo, que é a água de coco. Você tem que usar água de coco nesses momentos febris. Muito importante. Principalmente porque quem está com febre vai suar muito. Principalmente à noite. acordou de manhã, vai suar muito. Jogou para fora, eles chamam. Então, popularmente falando, tem que usar água de coco para poder suprir essa carência, essa perca de minerais que você teve e outros nutrientes. Comer com febre não é sugerível. Não, não. Mas você pode usar batata cozida no almoço, fazer uma batatinha purezinha, sem o leite aquele, bem direitinho. O cafezinho da manhã pode ser uma maçãzinha raspada, também com torradinha, uma natinha bem fraquinha, bem fraquinha mesmo, né? E com chazinho de camomila, enfim, adoça com mel. E você vai ver que a tua febre vai sumindo do teu organismo. E você vai conseguir melhorar. Então, toma antitérmico ou não. Tem que ter um equilíbrio. E você tem que saber exatamente. Só que não fique tomando antitérmico com qualquer febrezinha. Você não vai deixar o teu corpo ter reação. Esse é o mal da humanidade. Qualquer problema que aparece, ele vai tomar alguma coisa para não sentir. No caso da dor, acontece o mesmo. Tá bom? Se você gostou do nosso trabalho, quer nos acompanhar nas redes sociais, digita aí na internet, Thiago Rocha. Você vai achar minha página no Facebook, você vai achar meu Instagram, vai achar meu canal no YouTube. Se inscreve, segue. Porque se você não se inscrever, você não vai receber a notificação de quando eu postei um vídeo ou de quando eu estou ao vivo. Então, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, você consegue receber todas as informações possíveis. Tá bom? Se você quiser conhecer também a nossa loja de produtos naturais, digita aí, Produtos Naturais Thiago Rocha. Lá o CID vai te explicar tudo que você precisa saber sobre suplementação natural. Bom, Deus abençoe a todos. Beijo, abraço. Até uma próxima. E fiquem com Deus.